No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar Veio pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada irá nos separar Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é A morte venceste O céu te adora O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitar Pois ressuscitar Te viva esta És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Amor te venceste Amor te venceste O vento rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitar Te viva esta És invencível Inigualável Inigualável Hoje pra sempre reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso esse nome é Proclama tua glória Poderoso esse nome é O nome de Jesus A morte venceste O vento rompeste A tumba vazia E agora está O céu te adora 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 Acima de todo o nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Maior que tudo Ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus